salve gamers muito bem-vindos estamos de volta começando mais um episódio de endzone a gente tem um problema basicamente agora de população a gente precisa de mais mão de obra nossa mas por que que tá rolando aqui milícia a gente tem que colocar agora vamos colocar aqui tipo três vamos ver onde mais coletor de sucata importante a gente tá com a sucata que não tá lá essas coisas carvoeira vai para seis também não tá lá essas coisas a técnico e herbalista vou colocar também seis já melhorou para caramba tem muita gente doente cara há muita gente doente mesmo eu preciso aumentar o stock de ava já fiz eu precisava melhorar alguma coisa agora na cadeia de produção disso mas é o seguinte cara a gente precisa fazer a torre de vigia até comecei a colocar a torre que tá aqui falta nossa vou conseguir completar esse objetivo aqui perfeito cara perfeito mesmo tá hoje que eu quero fazer se eu obviamente meu planejamento aqui da boa né talvez alguma coisa na área de ciência aqui tá mas eu precisaria de a turbina eólica seria bem legal a gente fazer tá ia começar a brincadeira da eletricidade a torre de rádio não é o caso cânhamo não é o caso a comida alojamento o que que é ósseo proíbe que os colônomos aumentem a confiança é proibir que os colônomos aumentem a confiança é proibir que os colônomos aumentem a confiança visitar suas casas ou outras construções que distragem seus trabalhos ah tá é bebida e álcool a gente teria que fazer essa pesquisa tá tá eu não tô muito apto aqui como é que funciona aqui a humanidade talvez seria alguma coisa isso aqui ó consumo de ervas e remédios colônomos aumenta 200 por cento cara caramba cara mas eu preciso ter o remédio a estação meteorológica regula o que nível de contaminação de chuva preciso cobrir os campos cultivados por dentro de chuva também fornece previsão de contaminação de chuva prestações tá escola avançada medidas defensivas tá vamos ver o que a gente faz aqui cara aqui eu tô meio perdido ainda talvez cara pra mim achar um pouco mais e ter essa brincadeira aqui tipo como se fosse umas questinhas a gente possa fazer o fórum cara ele fala que é você consegue colocar decretos algumas coisas assim isso seria interessante aqui a gente completou a quest por isso que ele tá dizendo pra nós a torre tá aqui vou dar um ok eu coloquei um pouquinho de milícia tá a gente tem vários problemas agora nesse sentido eu tenho 14 de tecido eu acho que o fórum vai precisar de muito metal eu não tenho esse metal se eu fizer esse cara aqui ele não vai metal tá então esse cara é muito interessante vou colocar ele aqui ó tá isso aqui vai reduzir muito um problema que eu tenho aqui tá aí é bom porque a gente tá precisando de essa mão de obra aqui ainda a proteção tá meio baixa de máscaras ali também tá deixa eu dar uma olhada como que tá aqui meu cara de talvez seja esse um problema também que a gente tá tendo esse cara usa plástico carvão e tecido e esse cara usa tecido não vejo necessidade a gente tá aumentando isso aqui vamos ver tá o tecido zerou cara do nada assim tá vendo tá madeira só um barulhão de tosse rolando pra caramba muita gente doente cara a água vai aguentar talvez ela fique vermelhinha até realmente a gente recuperar 100% aqui do estoque da água tá a doença está gradualmente saindo controle olha aí a posto de saúde então tá tem alguma coisa que eu posso fazer tá vendo isso aí é desconhecimento do jogo vamos vir aqui então em comunidade aqui ó 16 de metal metal tá zerado vamos esperar construir esse cara aqui a gente vai atrás de fazer um posto de saúde tem que colocar médico aí o posto de saúde produz remédio olha aí ó aí é uma charada que a gente mata de maneira mais fácil meu deus mais uma desgraça acontecendo aqui tá mas a moradia já deve ó eu tinha 20 pessoas sem casa já me enchei 25 aqui dentro já tá faltando casa de novo cara que sensacional que é isso velho tem algumas casas sendo reparadas eu já vou mandar construir de cara aqui cara deixa eu reduzir um pouquinho a velocidade aqui se fosse saúde tá ele vai atender muita gente eu acho que eu vou colocá-lo aqui ó tá porque aqui porque eu vou deixar uma fileira ali livre e aí eu conecto aqui essas estradas aqui e talvez daqui também aqui a gente não tem essa estrada ainda mas vai fazer ó vamos focar na saúde da galera aqui então nossa cara a água tá caindo muito controle zerou na água cara meu deus de novo de novo esse problema velho tá preciso colocar médico vou meter três já aqui a gente tá com um problema meio grave disso tá metal e plástico não tem nada velho é cara tá meio mecânico esse jogo é muito exponencial muita coisa colonos contaminados colonos sem água com água deve melhorar piorar a doença aqui né tá pelo menos parou de chover é parou a seca perdão a gente vai talvez começando a melhorar a água ali tá aqui não trouxeram absolutamente nada ainda tem muito reparo rolando vi um cara martelando aqui aqui também tá vai mais reparo rolando e como ordem de construção eu coloquei aqui ó aqui vai melhorar né não é o caso a gente tem aqui a moto construção conserto é uma prioridade antes da construção tá então é uma culpa minha se for o caso disso aí deve ter muita manutenção na verdade eu acho que precisava pôr até tipo mesmo controle de natalidade aqui pra dar uma freada em tudo né carregador de água trono limite cara a gente não tem muito mais o que fazer vamos colocar aqui mais dois e mais um professor tá faltando produto aqui ó tudo essas coisas com problemas aqui né de produção mas tá caindo os doentes tá pra 13 já é uma coisa menos tá um problema aqui a menos né aqui ó aqui começou a receber alguma coisa ainda não eu acredito que esse pessoal doente nem trabalha cara tá porque tá muita coisa com problema ó por exemplo isso aqui ó estamos preocupados com reserva de água tá mais uma missão que vão dar pra mim depois a gente vai ver 13 doentes começaram a trazer as coisas pra cá finalmente tá finalmente mesmo então muita manutenção que tinha fazer ele parou né o plástico já vai tendo aqui mas metal ainda não né e aí e aí e aí e aí tá mas a gente tem que calma muito lembra muito lembra esse jogo que é uma mecânica muito diferente do que esperava cara tá nossa acho que já quase encheu que bom Tá Lá se vai um século Será que cada estação Dessa aqui é um ano então? Tem um ano de seca? Faz sentido Estão levando mais coisas pra construção Beleza Falta um plástico que eu quero levar lá Aí vai ser um problema menos que eu vou ter aqui O que que é aqui? Descontaminação Epidemia Tá, mas a gente acabou de fazer aqui Tem um pouquinho de paciência também A gente tem um posto de saúde aqui agora Talvez vai melhorar a brincadeira Tem que esperar ele produzir remédios A segunda aqui eu preciso colocar mais uma construção Que gere água Só que eu tenho um alcance aqui Que a gente colocou desses prédios aqui perto Que não vai me dar muita Diferença Esse cara aqui talvez Eu vou tirar ele daqui Tá Vamos tirar você daqui Que eu vou colocar aqui Uma construção de água Tá Você aqui Vamos tirar vocês dois aqui Eu vou colocar o pescador de volta Aqui O pescador vai ficar aqui Como logística A gente vai fazer Aqui Aqui talvez a gente possa até vir reto Aqui também já Tá Vou vir no pescador O linhador, cara Ele vai ficar mais ou menos nessa região também Será que eu não coloco aqui do lado já Vou colocar aqui, cara A gente só vai depois direcionar a área de trabalho dele Vai ficar aqui Tá Então Essa é a primeira coisa que eu vou fazer aqui Antes da água Eu já tenho outra seca pra rolar Tá Vai descontaminando o solo aqui Pra gente fazer duas construções Feito isso Já vou vir aqui em água Eu vou colocar outro cais Que vai atender aquela quest que a gente precisa lá Remédios Já fez 50 lá Tá Então vai melhorando Isso aqui é a relação Radiação média dos colonos Tá verde ainda Ó Lá consegui fazer o pôr da água Agora atribua Mais gente aqui pro carregador Não dá pra colocar mais A não ser que eu coloque mais uma cisterna Tá Vamos fazer então isso Água vai demais O pescador já tá aqui de volta Então a gente já pode colocar Não Deixa 4 de 8 Tá bom aqui Tá E dá-lhe reclamações E dá-lhe pedida dos caras E dá-lhe apagar incêndio O que mais eu tô fazendo aqui Na verdade Aqui tá faltando Sucata um pouquinho Aí esse cara aqui Eu só vou mexer a área dele Pra cá assim Tá E agora é você Que a gente tá fazendo A madeira Deu problema obviamente Porque eu acabei De ferrar ali Né Mexer Falta um pouco de sucata Só Ok Ok Então é o seguinte Cara Aqui a gente vai colocar Isso aqui vai me dar uma recompensa Boa de água Que vai resolver o problema Então vamos colocar aqui Já Olha lá Tá Vamos resolver o problema Mas vamos meter 25 caras aqui Pra gente tentar Solucionar de vez O problema E não provisoriamente Tá Agora aqui Esse kit de descontaminação Ele tá fazendo Médico A gente já colocou Tá fazendo Esse aqui vai conseguir também Vai me dar mais remédios ainda Tá Estamos tendo uma tal É Eu precisaria dobrar agora O número de caras que faz Os kits de descontaminação Talvez você faça isso nessa região Aqui Meio que por trás do pomar Aqui assim Tá Porque aqui já não vai precisar mais dessas Árvores Aqui Olha Ou aqui também Porque assim A água que a gente pegou Já foi metade Mas vamos lá Eu tenho gente sobrando aqui Ainda tenho 6 pessoas Eu vou colocar mais um cara Fazendo Máscaras Aqui Vamos começar a melhorar Esse tipo De situação Aqui Madeira Sucato e tecido Então a gente acabou aqui E ele deu Minha recompensa Perfeito Então agora a gente tem uma Tá Tá legal Aqui vai produzir justamente a máscara A gente tá com falta de tudo Tá Então não adianta escolher O que eu vou fazer aqui também Tá Vou colocar mais Lenhadores Trescadores Trescadores Tá Vamos pôr a saúde Tá indo bem Já vai tendo mais uma Um item aqui Que legal Gostei muito Aqui Disso aqui Cara Isso aqui Não sei Que vocês já jogaram Borderlands Ele lembra muito Aquele estilo de construção Assim Caótico Do Borderlands Tá Então vamos lá Eu preciso de mais Um alfaiate Agora estou com pouco tecido Eu precisaria agora Fazer mais um alfaiate Que fosse fazer Máscaras Tá Mas a gente não está Num patamar Tão bom Assim de tecido Para fazer isso Vai começando a subir Devagarinho Ali pro jeito Mas tem uma deficiência Muito grande De 25 Tá Isso aqui vai demorar Para a gente Suprir Aqui Cara A estação meteorológica Seria muito bom Mas a gente precisa De muita coisa Cara Recursos O que isso aqui faz Moita a selagem De cânimo Produz tecido De cânimo Você acha que legal Isso aqui Cara Ó A gente pode melhorar Depois da faiataria Vamos ver Esse cara aqui Tá Acho que seria Uma boa O kit de descontaminação É o que a gente Produz aqui Tem esse aqui Não É aqui Nesse cara Aqui Eu tenho dois Caras Desse Cadê o segundo Eu acho que eles estão Sobrepondo aqui Ó Tá vendo Só tenho que descobrir Onde está o segundo Aqui Que agora Eu me perdi Nisso Oficina 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 Não é aqui Poço Não é aqui Aqui Ó Então é o seguinte Esse cara Eu vou jogar Para lá Tá E esse cara Eu morro Para cá Por causa que aqui Tem bastante Giração de comida Aí A água Ainda é um grande problema Então eu já vou colocar Mais um poço Tá Tá Isso é um poço Então está muito perto Um do outro Muito perto mesmo Aqui tem um Consegui Já resolver Um problema Então Mais um Cara Esse aqui Descombinação Eu vou perder Certeza Que eu vou perder Isso aqui Tá Deixa eu dar uma olhada Aqui Eu precisaria Colocar mais poço Talvez Se eu colocar Um poço Aqui Ele fica Um pouco Mais longe E fica Na área Aqui Dessa cisterna Acho que Vai dar Boa Tá Arrigação Bomba D'água Eu precisaria Melhorar Ainda mais Né Sucato A gente tem A gente está Pouco Aqui É de lenha Tá A gente Seria Aumentar A lenha Lenhador Então Nossa Não tenho Jamão de obra Ok Tá Aqui A gente está Conseguindo Resolver Uma coisa É Só que A gente Provavelmente Em breve Vai conseguir Reduzir Ainda mais Beleza A gente Conseguiu Milagrosamente Atender Todas As missões Tá Agora Não há dúvida Que eu vou ter Problema aqui Tá Tá Eu tenho Mais um poço A gente vai Colocar aqui Quase que O último Que eu tenho Pra cá Tá Beleza A eficiência Está 100% Então Perfeito Aqui A gente Conseguiu Mas Não adianta Esconder Isso Aqui É Muito Pouca Água Dará Sim Problemas Pra gente No futuro Aqui Já deve Estar Faltando Tecido Tá Tá Então Agora Agora A gente Terei Ampliar Tanto Tecido Como Metal Preciso Colocar Mais Gente Tá Ó Que é O que está Parado Aqui Basicamente Tá Tá Esse Cara Está No Máximo Vamos Jogar Você Pra cá Tá Vamos Tentar Resolver A parada Aqui Do Tecido De Uma Outra Maneira Né Você É A Descontaminação Tá A gente Tem Um Cara Operando Lá Né Tem Mas Aí Eu Já Não Entendo Muito Bem Como Vai Funcionar Tá Eu Aumentei Tecido Pra A gente Resolver Esse Problema Aqui Consequentemente Esse Aqui Tá Agora Não Há Dúvida Que Eu Preciso Colocar Mais Um Reciclador Pra Mais Metal Também Tá Essa Regiãozinha Que Minha É Muito Industrial Talvez Você Vai Colocar Mais Duas Oficinas Esse É Oficina Esse É Um Reciclador Vamos Colocar Aqui Mais Um Dois Aqui Então Aí Já Vai Surgindo Mais Estradas Ali Tá Metal E Plástico A gente Precisa Resolver Esses Dois Aí Seca Rolando Agora Isso Aqui É Pouca Água Não Há Dúvida Tá Tá O Mandeira Minha Tá Absurdamente Baixa Vou Colocar Depois Mais Um Lenhador Pra cá Tá, é a próxima meta aí, digamos assim. Cara, o fórum, esqueça, velho. Meu Deus. Você começa o vídeo com uma ideia e já muda tudo, né? Isso aqui não tá melhorando, cara. Essas roupas de proteção que eu tenho que fazer mais passam ali pelo menos, é, passam por esses dois. Nossa, outra tempestade de areia, cara. Sério, é muita sacanagem com o idoso aqui, velho. Então vamos lá colocar mais dois recicladores porque eu preciso. E aqui mais um também, tá? Esse cara vai ser tecido e esse cara vai ser metal, tá? A gente quer incrementar esses dois aqui que tá problemáticos, tá? Quem sabe agora a gente possa daqui pra frente sonhar de novo com o fórum. Mas ele tá bem distante, talvez, cara... Vamos focar de novo na madeira. Pra cá, como eu falei. Se eu colocar você aqui assim, não vai ficar tão legal. Porque aqui a gente já está usando na outra cara lá. Vamos jogar aqui você, ó. Tá? Aí eu faço aqui logística. Assim, tá? O que que tá rolando aqui? Por que que tá com a interrogação? Falta recursos pra consertar. É a madeira. Agora é a madeira. Não há dúvida disso. Vamos focar no máximo aqui já de lenhador. Vou deixar com oito por enquanto, porque eu não tenho muita gente livre lá. Eu não tinha me ligado na manutenção dos imóveis. Tá? Pra isso. Mas aqui ele já começou a derrubar bastante árvore, pelo menos. Por mais que aqui eu não tenha o lenhador ainda... Cara, aqui aparentemente a gente conseguiu suprir... Os afaiatarias. Tá até subindo aqui. Aqui tá limpo o terreno. Falta madeira, mas aí agora o foco é a manutenção. Enquanto tiver a interrogação na cara, que ele não vai fazer. Tá? Bom, galera. Infelizmente o objetivo era o fórum. Acabou virando o posto de saúde. Por causa das missões que a gente teve. Por causa de um monte de problema que eu tô tendo aqui. Aí a partir disso comecei a reverter várias quedas aqui. Água, madeira, medicamentos. A gente começou a produção, né? Começou a fazer mais metal. Começou a fazer mais plástico. E também mais afaiatarias. Então a gente fez muita coisa que não era o meu foco principal. Tá? Aqui aparentemente vai melhorando a madeira já também. Pelo que eu tô vendo aqui, tem algumas interrogações pra cá. Essa região aqui já tá ficando mais limpa. Ou não. Não. Preciso de metal. Metal já é uma outra coisa. Por isso que tá uma outra interrogação aqui. Tá? Vamos ver amanhã se eu consigo normalizar a situação. Mas sempre tá vindo uma bomba atrás de alguma coisa aqui. Que acaba atrasando os meus objetivos que eu queria estar tendo pra série aqui. Tá? Então amanhã eu tô de volta. Vamos ver se eu consigo solucionar vários problemas aí. Mas... O jogo é bem mais difícil do que eu esperava inicialmente. Um abraço a todos que estão assistindo. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, como eu sempre falo, deixa a minha aqui embaixo nos comentários. Até.